BATAM PALMAS BATAM PALMAS BATAM PALMAS BANDEIRETAS, CASTANHOLAS E TALTORES ALEGREM AS ALMAS TOTEM GUITARRA PRA CANTAR OS SEUS AMORES BATAM PALMAS BANDEIRETAS, CASTANHOLAS E TALTORES ALEGREM AS ALMAS ALEGREM AS ALMAS TOTEM GUITARRA PRA CANTAR OS SEUS AMORES BATAM PALMAS BANDEIRETAS, CASTANHOLAS E TALTORES ALEGREM AS ALMAS TOTEM GUITARRA PRA CANTAR OS SEUS AMORES BATAM PALMAS BATAM PALMAS BATAM PALMAS BATAM PALMAS BATAM PALMAS